Seu nome é Maria, gosta de correr Vou lá com voar que mora para vencer Corre pela praia, corre à beira-mar É sempre a final do dia que ela vai lá estar É sempre a final do dia que ela vai lá estar Vai, vai, vai Maria, vai, vai Vai, Maria, vai, vai Maria, vai Maria, vai Maria, vai, vai, vai Vai, vai, vai